Música Boa tarde amigos, gostaria de convidá-los para um grande concerto do Quinteto de Cordas São Paulo Que ocorrerá no dia 23 de julho, às 19h, isso é um sábado E em São Roque, no Centro Cultural Brasital, como parte do Festival de Inverno de São Roque E por que esse concerto é tão especial? Bom, por várias razões, né gente? Mas uma delas é que nós tocaremos músicas da Europa ao Brasil, do erudito ao popular Ou seja, vamos agradar a todos os gostos musicais E por isso que vocês não podem perder essa grande oportunidade de ter uma belíssima experiência musical Então, aguardamos vocês Um beijo e até lá